Música Música Domine André, Domine rápido Vai embora, vai embora, está trabalhando Rápido Passa para trás, cão Dá e passa para trás Bora, cão Dá e passa para trás Passa para trás, cão Música Música É isso aí, João É o Domílio, é o Domílio Joga aí, jogador, joga aí Rápido, João Rápido, André, passa nele, passa nele, André Tá no André Finalista, André Tá fechado, jogador Por cima Tá fechado